E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, espero que sim, porque nesse vídeo do castigo de hoje, eu resolvi trazer para vocês a gameplay de um jogo chamado ZZZ, que lançou recentemente. O jogo foi feito pela Royalverse, a mesma empresa que criou o Genshin Impact e o Honkai Star Hale, jogos esses que eu curto bastante. Atualmente eu tô dando um tempo do Genshin e tô usando meu tempo livre para jogar a DLC do Elden Ring, para dar uma explorada melhor no Dark Souls. Então já fazem quase 30 dias que eu não sei o que é ver a luz do sol. E como eu sempre curto jogos de ação, eu resolvi testar o Hack and Slash da Royalverse, pois essa é a maior empresa de jogos de anime gratuitos do mundo. E o ZZZ é aquele jogo perfeito para jogar no PC ou no seu PS5. Atualmente o ZZZ já passou de 50 milhões de downloads, e a melhor forma para você iniciar no game é usando o meu link, pois você irá começar no jogo com várias vantagens. E para comemorar os mais de 50 milhões de downloads do jogo, todo mundo vai ganhar 1600 policromos gratuitos. Eu já abri aqui o jogo, e cara, na tela inicial, eu descobri que dá para a gente mudar o que está passando na televisão. E eu curto bastante essa vibe calma e tranquila, como se eu estivesse ouvindo uma live de lo-fi. E pensando no dia em que eu comprei uma casa germinada, e fiquei chorando por 20 dias seguidos, ao descobrir que casa germinada é como ir para o inferno, estando no planeta Terra e vivo. E bom, nesse jogo a gente não tem a Paimon, que é algo bom. Mas tem essa coisinha fofinha aqui. Porém, eu tô na dúvida se esse bichinho vence a gente jogar com a garota. Por isso eu vou escolher o homem, só para matar essa dúvida mesmo. Ah, aqui é o Batman do Futuro voltando para falar mais um bichinho para te ajudar nas missões, tanto como o irmão ou como a irmã. Se eu soubesse disso, eu teria selecionado a irmã, porque ela é mais bonita. Agora que eu selecionei meu personagem, a história começou. E eu acabei rachando de rir. Porque diferente do Genshin Impact, esse jogo aqui tem palavrão, que me surpreendeu bastante. Não acreditei que a Hoververse ia meter um palavrão no meio do jogo. O repórter aqui, rapaz, o cara tá com a boca suja mesmo. E pelo que eu tô vendo, a história aqui no início é como se fosse uma honra, com uma dublagem impecável. Ah, e pra quem não curte história, tem uma opção ali de pular diálogos. Mas eu não gosto da sensação de não saber o que eu estou jogando. Pula quem quiser, mas eu pessoalmente não gosto, beleza? Ok, depois que eu escolhi um dos irmãos, eu acompanhei a vida desses três personagens. Sendo uma gostosa, uma sem emoções, e um cara emotivo até demais. Que me parece uma mistura do Deadpool e o Dante do David McGrath. Pelo menos aí na personalidade. Eles estavam tentando roubar uma caixa de uma certa organização. Mas eles foram pegos por alguns agentes do governo, que dispararam logo um míssel contra eles. O que resultou em dois dos nossos personagens principais em ação caindo em uma espécie de portal negro. Um lugar onde o jogo começa de verdade. E eu me impressionei bastante, galera. A movimentação aqui é muito superior à do Genshin. Deixa eu ver se dá pra destruir o cenário, pô, não dá. Antes de bater em qualquer inimigo, deixa eu colocar o jogo no máximo, né? Porque a minha época de PC fraco é passado. Graças a todos vocês que curtem meus vídeos. Oh, aqui tá uma coisa boa, hein? Diferente do Genshin, o FPS aqui é ilimitado. Então, a gameplay fica muito mais fluida. Outra coisa que eu não poderia deixar de colocar é a dublagem em japonês. Sim, eu pago muito pau para os japoneses e suas vozes deliciosas. Escuta em inglês quem quer, mas eu vou criticar, não gosto. Ah, no áudio aqui eu curti mais a configuração de TV. E algumas coisinhas eu desativo em qualquer jogo, porque me dá enjoo e vontade de cagar. Olha que maneiro, tem um menu de habilidades inteiras para quem curte ler. Mas como eu sou analfabeto, eu vou aprender dando porrada nos bichos mesmo. Os inimigos que a gente enfrenta aqui são os Eterios. E por enquanto eu só estou jogando o tutorial. Por isso não tem nenhum combo incrível que eu possa fazer agora. E jogando com o Billy aqui, eu tô vendo que ele é o Ito desse jogo. A personalidade dele é boa demais. Vamos ver se ele é bom de jogar mesmo. Ah, o cara usa pistola, tem escorregadinha do COD. E toda vez que o combo está ficando muito louco, o jogo te aconselha a mudar de personagem para que você vá mais longe ainda no combo. Hum, tem Suprema nesse jogo, né? Então toma. Aqui encerramos o tutorial e tem mais cena para a gente ver. Bom, o Billy quase morreu, mas foi salvo por sua parceira. Logo em seguida eles encontram um inimigo que acabou se transformando em uma criatura bem mais poderosa do que as anteriores. Ah, nossa, cara, tem como dar perna nesse jogo. E logo em seguida tem como ativar uma tal de assistência perfeita. Deixa eu testar isso. Bom, acertei de primeira. E agora é só trocar de personagem para dar assistência perfeita. Deixa eu tentar de novo. Errei. Errei, errei. Errei de novo. E acertei uma. De novo. Mano, agora o combo foi bonito, hein? Já rendi aqui um short para o tiktok. E eu tentei mais vezes acertar o parry desse jogo. E sendo sincero, ele não é tão difícil, mas também não é tão fácil. O inimigo que eu estava enfrentando aqui ficou mais forte. E o Billy e a Andy fugiram. Bom, e aí o Billy quase morreu. Enquanto eles estavam presos, a parceira deles, a Nicole, foi atrás de alguém competente para entrar na Esfera Negra e salvar seus amigos. E obter também o item que eles precisavam. Ela foi até os personagens principais dessa história. Juntos, eles são os lendários Proxys, chamado Python. É como se eles fossem o Shiro e a Sora do No Game No Life. Bom, depois de uma longa negociação, a Nicole aceita pagar pelo trabalho de alta qualidade dos irmãos. Ok? Encontramos dois aqui. E a gameplay é como se fosse um puzzle, pelo menos nesse ponto. Existem várias casas para andarmos e existe uma saída. Mas o quanto mais exploramos nessa área, mais recursos conseguimos. Ao se deparar com os inimigos, chega o momento da batalha. E cara, nessa luta, eu vou aprender a dar um pouco mais de parry. Pois essa mecânica é bem quebrada. E não tem coisa melhor do que ouvir o som de parry acertado. O meu jogo de parry favorito é o Lies of P, tá galera? No Sekiro eu tomo pau. Parry com delay me dá nervoso. Eu gosto de parry assim, eu não tenho por certo. Bom, passamos aqui desta área e mais à frente temos mais inimigos. Como um bom hack slash, não tem nada melhor do que enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo. E cara, eu não canso de descer a porrada nos inimigos desse jogo. O combate aqui é bastante insatisfatório. E pra mim tudo aqui seria melhor se eu pudesse ficar somente batendo nos inimigos e avançando em um cenário infinito. Só porrada daria sem fim. E pelo visto, a depender da habilidade do inimigo, ficou um pouco mais difícil de acertar o parry. Por isso eu apanhei um pouco. Mas isso pode ser resolvido facilmente por algumas horas de gameplay. Eu tô só no início. Bom, eu só vi a Amy e o Billy e conclui a primeira missão do game. A Nicole ficou me pedindo descontos e eu aceitei o desconto e agora ela virou minha parceira. Ah, olha que legal. Você pode se mover pela cidade, interagir com as coisas e ir para lugares diferentes. Mas por estar só no início do game, eu não tenho direito. Aqui no menu eu consigo ver os meus personagens e aqueles que eu ainda não tenho. Ali embaixo dá pra ver os elementos dos personagens. E bom, o jogo poderia ter como eu testar os personagens pra saber quem eu quero. Por enquanto eu vou só me guiar pelo visual. Aqui tem personagem para todos os gostos. Tem garota gatinha que se chama Nekomata. Pô, ela poderia ter um nome, né? Um lobo furry gostoso pra quem curte. Garota baixinha com cara de irritada. Essa daqui que eu não vi nada de especial. Essa Grace eu fiquei bastante interessada no perfil dela. Por isso eu fiquei clicando algumas vezes, mas foi só por interesse no perfil mesmo. Mano, essa empregada aqui chamada Rina. Hum, ela é que eu quero, hein? Que isso, mano? Eu espero que não nerfem o poder dela, mano. Eu vou ter que deixar ela poderosa sim. Aqui eu já decidi qual personagem eu quero só de ver o corpo. Além dela tem a Ellen, o Ben, que é um ursão brabo. A Corin, que é uma empregada da Serra Elétrica. O Anton, que é o nosso irmão de bordaria. O cara chama aqui de Keldai. A Piper, uma garotinha jovem, usando um machado de uma tonelada. Um pokémon super forte que eu nunca vi, chamada aí de Soukaku. E a Lucic, pelo tom de voz, já deu pra perceber que é aquelas personagens que se acham demais. E seguindo com o jogo, a minha irmã me pediu pra criar uma conta secundária como o Proxy. Pra invadir os sistemas, você não vai usar seu próprio nome. Então eu perdi mais ou menos 3 horas ali pensando o nome que eu iria escolher. Para no fim me nomear como o famoso leite de cabra. Depois disso eu encontrei o caminho para o mundo lá fora e sei pra explorar. Na cidade tem um cachorro vendedor de jornal. E ele te dá uma raspadinha. Como um bom explorador, eu andei pela área que podia. Conversei com meus parceiros e tentei interagir com todos os NPCs. Que por sinal são bonitos demais pra serem apenas NPCs. É, eu tentei literalmente tudo por aqui. Achei até mesmo a Ambie e tentei invadir a casa das pessoas. Mas ainda não é The Witcher, calma. Eu até encontrei a Suzy e ela me deu uma missão e um item para deixar a Ambie mais forte. Esse jogo aqui tem todo um sistema para você evoluir seus personagens para enfrentar níveis mais difíceis. Assim como todos os jogos da Royalverse. Mas o que importa mesmo é que eu descobri que tem como testar os personagens. Sim, testar até mesmo aqueles personagens que a gente não tem em ação. E eu primeiro fui testar o Likaon. O cara é bonito, estiloso e o seu elemento é o gelo. Depois de aprender o básico com ele, o jogo me deu um time e alguns inimigos para testar o Likaon. E sendo sincero, não tem muito o que eu falar aqui. Apenas admira a gameplay porque o pai tá brabo de Likaon. Depois de testar o Homem Furry, eu resolvi testar a minha empregadinha. E galera, repara nesse detalhe. A empregada nem encosta na merda do chão. Ela bate à distância. Mas tem agilidade para bater de perto também. Eu achei ela muito interessante. Mas o teste me fez perceber que nem só de beleza vive um homem. Eu sinceramente curti mais personagens que dão porrada mesmo. Por isso, eu fui testar agora a segunda personagem mais forte do jogo. E a primeira coisa que eu fui obrigado a fazer foi um teste de física. Para verificar se ela está bem aplicada nessa personagem. Sinceramente, meus parabéns à Royaverse. Eu ameaço a física. O combate aqui com a Gracie pra mim foi mais interessante do que foi a empregada mais forte. Ela dá porrada de verdade e usa bombas elétricas em ataques especiais e no supremo dela. E aí, se você curte um combate de perto, talvez a Nekomata seja a melhor opção. Eu demorei um pouco para entender a habilidade dela. Mas ela permite se esquivar e reagir mais rápido que o normal por ela ser uma Nekomata. Depois, eu testei a personagem irritada. E ela faz uns combos muito loucos com ursão. No entanto, a personagem que eu senti dando mais dano foi essa personagem aqui que não dava nada, mas ela entregou tudo. E eu não podia deixar de falar da Ellen Joy, que é uma empregada com rabão de tubarão. Ela está atualmente no banner e está bem fácil pegar ela. Ela é uma das personagens que estão dando mais dano no momento. E ela foi a última personagem que eu testei. No teste de física, o corpo dela passou e ela compete diretamente com o Lika 1 no elemento. Então, tu é obrigado a escolher entre um furry gostoso e uma empregada tubarão gostosa. Durante o combate, ela se move muito rápido. E alguns ataques dela congelam o inimigo. E de vez em quando, ela bate com um rabo na cara dos inimigos. Uma verdadeira delícia. Então, se tu quiser um rabão batendo na tua cara. Ou então, tu quer ver uma personagem batendo com o rabão na cara dos inimigos, ela é a personagem perfeita pra você. E a ult dela é cheia de raiva. Como se ela fosse uma personagem que não aguenta mais trabalhar. E sendo sincero, nem eu estou aguentando mais. Ah, tem uma parada aqui que eu entendi só depois de testar todos os personagens. Que foi que cada boneco desse aqui tem uma facção. Tem a facção das empregadas, dos furries, das gatinhas, das garotas rasbosas e por assim vai. E pra mim, quem deu o maior dano foi a galerinha da facção das usuárias de espada. Eu não sei porquê, mas jogando com ela, eu tive a impressão de que ela estava dando muito dano. Pode ser por conta do efeito de espada de fogo. Mas eu curti demais ela. Eu me senti o Tanjiro usando o Hinokami Kagura. Parece a matar um usão. Sendo que um usão não morre. Só com o sol. Bom, depois de dar uma testada em todos os personagens, eu resolvi gastar tudo que eu tinha nos banners e no fim eu ganhei um ursão e a empregada da Serra Elétrica. E bom, se você baixar o ZZZ agora e seguir jogando, você vai estar ganhando bastantes recompensas para que você consiga o seu personagem favorito. Obviamente, usando o meu link na descrição, você vai poder iniciar sua aventura no ZZZ com muito mais vantagens. Além disso, você vai estar me ajudando. Outra coisa interessante é que você pode resgatar o cupom que eu deixei na descrição desse vídeo. Então não deixe de baixar e testar o jogo para ver o que você acha. Eu curti demais e se vocês baixarem o jogo e me apoiarem, eu prometo trazer mais vídeos assim para vocês. Ah, jogando um pouco o jogo aí depois de ver esse vídeo, eu peguei a garota Pokémon no banner. E o combate foi ficando mais difícil e preciso par. Agora só falta você baixar e testar o jogo e me falar quais foram os personagens que você conseguiu. Bom, galera, esse vídeo termina por aqui. Um grande beijo para todos. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!